O Bloco de Esquerda foi um pequeno partido há uns anos atrás. É um grande partido agora e será um partido muito maior nas próximas eleições. Porque muitos jovens têm a vestido sempre em Portugal. E os jovens agora vão decidir. Não é sobre os próximos três anos que passam depressa. É sobre o regime, sobre a vida que vamos viver e que vamos viver uns com os outros. E a todos dizemos então que se gostaste do 12 de Março, faz o teu 5 de Junho. Põe cor nessas eleições. Traz cor a este país. Mostra a este país o que tens a dizer por ti e pelos outros. O Bloco de Esquerda não atingiu os seus resultados. Eu sou certamente o primeiro dos responsáveis por não termos conseguido, nesta batalha tão difícil, o resultado que pretendíamos. Este recuo é, em qualquer caso, uma derrota e eu quero chamá-la pelo seu nome. O primeiro lugar está sempre nas mãos do partido. Tanto que assim foi que há um mês atrás a convenção escolheu uma direção do Bloco de Esquerda. Portanto, daqui a dois anos haverá uma nova convenção. E vai discutir os caminhos do partido, vai apreciar a evolução que tivemos, a forma como nós podemos dar mais força. Porque nós precisamos de mais força. Mas ele não percebe que os portugueses não gostam de política saltapocinhas. Obrigado. 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 Obrigado.